Boa tarde, senhores vereadores, público assistente, boa noite, ouvintes da Rádio Pobre Brasil FM e internautas que nos acompanham pelos blogs aqui presentes. É bem, senhores vereadores, esse requerimento eu apresentei porque vários populares me procuraram reclamando da falta de informação que existe e de propagandas a respeito do serviço prestado na UPA e na Casa de Saúde. Muitas pessoas procuram a UPA e quando chegam lá são avisados que o serviço que ele foi procurar não é ofertado lá e sim na Casa de Saúde. E assim também acontece com pessoas que vão até a Casa de Saúde, Maria Veneri, e lá são informados que esse serviço não é prestado lá e sim na UPA. Então peço ao Executivo que dê mais publicação a esses serviços, às redes sociais, em rádio, em folhetes se precisam, porque a pessoa já chega sentindo mal, e principalmente a distância que há entre a UPA e a Casa de Saúde. Quem tem transporte, tudo bem. Quem não tem, fica nesse vai e vem. Às vezes, alguns funcionários os tratam mal, como foi relatado por eles. Então, para que isso não continue ocorrendo, peço aos senhores vereadores que aprovem e que o Executivo tome as providências cabíveis. Satisfeito, senhor presidente. Senhores vereadores, está em votação o requerimento de autoria do vereador Alain, vereador que for favorável, que for contrário, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado, senhores. Obrigado. E aí E aí Obrigado.